E há muitos anos a população de Rio Preto, principalmente quem é vizinho da linha férrea, pede a retirada dos trilhos do trecho que passa dentro da cidade. A preocupação é o medo de acidentes, ou melhor, a preocupação e o medo de acidentes são constantes. Mas esta novela parece estar longe do fim. A placa de Aluga-se está na fachada há algum tempo. A casa é boa, o lugar é tranquilo. Mas um detalhe prejudica a Zuneide na tarefa de conseguir um novo inquilino. O imóvel fica ao lado da linha do trem, no Jardim Conceição, onde quatro anos atrás, oito vagões descarrilaram e mataram oito pessoas. Antes do acidente, era sem problema. Depois do acidente ficou mais difícil. Eles ficam meio apreensivos com o trem, né? E o trem, pergunta do trem. Neste muro tinha uma casa, foi a mais atingida na época. Hoje o local está em obras. Bem ao lado, mais um imóvel à procura de um morador. José Carlos, que vive aqui há 13 anos, disse que a manutenção da linha melhorou. Mas tem medo de morar aqui. Eu acho que não adianta nada arrumar, só o trilho que sustenta a sucateada, as rodas quebrando tudo também. Ali uma vez já saiu fora os trilhos, que quebrou a roda também, né? Já antes daquele acidente. A preocupação só aumenta. Isso porque os descarrilamentos continuam a acontecer na área urbana da cidade. Nesta segunda-feira, dois vagões se soltaram da composição e por pouco não atingiram algumas pessoas que estavam no cruzamento, esperando o trem passar. Nas imagens de um veículo de transporte coletivo, ele aparece no canto direito da tela. O motofretista conta que a reação foi deixar a moto e correr. Foi muito medo mesmo assim na hora, por causa do barulho, o chão chegou até a tremer, né? E as pessoas desesperam ali na hora, as pessoas jogando as motos no chão, o pessoal correndo para trás. As ferrovias têm um importante papel no escoamento da produção agrícola, industrial, de combustível e outros produtos. O problema é que em muitos trechos, como aqui em São José do Rio Preto, eles passam no meio das cidades, trazendo medo e preocupação para autoridades e moradores vizinhos a locais, como aqui no Jardim Conceição. O prefeito diz que tem buscado a solução definitiva para o conflito, para fazer o tão esperado contorno ferroviário em Rio Preto. Uma tarefa, segundo ele, difícil e que ainda pode levar muitos anos para ser concretizada. É uma obra de bilhão, aproximadamente um bilhão de reais. Este processo de prorrogação da concessão encontra-se na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Após esta análise, irá para o Tribunal de Contas da União. Portanto, é um processo longo, mas que nós não desistiremos e vamos lutar todos os dias para que isso efetivamente ocorra. Enquanto isso, a rotina é se arriscar, cruzar a linha com o trem se aproximando. Ou esperar com o carro bem perto da composição para fazer a travessia para o outro lado. E o número de vizinhos da linha férrea, que agora não fica mais tão tranquilo quando escuta o barulho do trem, só cresce. Este comerciante da área central de Rio Preto é mais um deles. A gente fica preocupado, até porque essa parede aqui que dá o acesso à rua, que é próximo do trilho, ele sustenta as colunas que sustentam o prédio. Então, por exemplo, se, graças a Deus, não aconteceu, mas caso o vagão tivesse batido ali, poderia ter derrubado toda essa estrutura do prédio aqui.